Isso é simples passar a desejar o poder de decidir se é o presente e o futuro. Isso é o que o paliativismo te dá. Você decide, não perca esse telã, coloca isso, abre um pouquinho nas assembleias. Eu participei da formação de núcleos femininos e de jovens. Organização do quadro social é organizar um canal, da base até em cima para conversar, para facilitar a vida da diretoria. E trabalhar com sociedade de pessoas é assim, é cansativo, é lutado, é como família. Por que nós não queremos mais um número grande de filhos? Filho é um bicho caro por dinheiro. Filho é custoso. Ele custa o teu psicológico, ele custa o teu financeiro, ele custa o teu tempo cada vez mais. Todo envolvimento com sociedade vai ser assim, porque o ser humano também atual é mais exigente. Ele é muito cobrador. Então nós apresentamos, quando eu apresento direitos e deveres, sempre invertido. Deveres e direitos. É merecedor de direitos quem cumpre deveres em cooperativa. Quem não cumpre, cai fora.